Havia tantas formas de apresentar a convidada deste episódio. Ela é atriz, conhecemos-la há 16 anos e desde aí que praticamente não parou de aparecer. Seja porque aceita praticamente todos os papéis que lhe dão, seja porque descobriu talvez um outro um bocadinho maior, é porta-voz para a juventude de uma associação tão bonita como a Corações com Coroa e foi Champion das Nações Unidas para a Igualdade de Género em Portugal. Tenho a certeza que esta vai ser uma conversa para ouvir, porque vai ser inspiradora, com certeza. Mariana Monteiro, bem-vinda a Um de Cada Vez. Muito obrigada. Mais uma vez, bem-vinda Mariana. Há Um de Cada Vez, agora sim, agora já depois da nossa introdução. Estou tão bonita, claro. É, não é? As pessoas não sabem, mas isto é um momento meio awkward em que nós ficamos aqui só a olhar um para o outro enquanto ouvimos o Luís Lucas a cantar. Estávamos a entrar, sim. Olha, eu pensei em falar de uma personagem em particular para te apresentar, mas depois achei que podia ser não só redutor de alguma forma, mas também pensei no quão cansada tu já deves estar de que te falem, de que te conhecem como a bia dos morangos com açúcar. Isso ainda acontece hoje. Olha, achas que posso tirar... Podes, podes, dá à vontade, dá à vontade. Então, é muito curioso, porque sim, ainda me acontece, mas eu vejo isso de uma forma muito bonita, porque de facto eu era uma jovem de 16 anos que nem sequer sabia bem o que é que ambicionava, o que é que queria para o meu futuro. E portanto vi nessa altura nos morangos como o meu gap year, o ano em que eu não estaria a terminar o décimo segundo como seria suposto, porque eu entrei com cinco anos na escola, portanto eu estaria no décimo segundo nessa altura. E encarei dessa forma. Isto é um ano em que eu saio da minha cidade, que é o Porto, venho para Lisboa, vou ter esta experiência. E sem imaginar que seria o meu futuro. Pois, e foi uma coisa huge na altura. Tu estavas em todo lado. Até hoje eu costumo dizer que acho que nunca mais existia um projeto que impactasse dessa maneira o público. Ou seja, a forma como nós éramos abordados na rua era surreal. Nós pareciamos realmente uma espécie de mini estrelas de rock, vá. Porque tenho a ideia que estava no auge, já, portanto a primeira e a segunda temporada já tinham corrido muito bem. Nós vínhamos, portanto, já com essa benesse. E quando chegou a nossa vez da terceira temporada, estava ao rubro. E foi de facto muito intenso. Até hoje eu tenho grandes amizades que são desse tempo, não é? Outras que seguiram outros rumos, mas que até hoje, com todas as pessoas com quem eu fiz esse primeiro projeto, há uma relação hiper mega especial e uma nostalgia enorme. Então estás à vontade que as pessoas continuem a reconhecerte como a via dos morangos. Se bem que isso é uma era que talvez esteja a terminar. Porque provavelmente os próximos comunicadores, os próximos entrevistadores que vão estar à tua frente, sequer já não têm essa referência. Não é? Porque a menos que os morangos continuem a repito numa vida. É assim. Como estão. No Panda Bigs. Exato. E então é muito engraçado porque eu, com o projeto dos meus livros, agora, não vou presencialmente às escolas pela situação de pandemia, mas era o que fazia. Ia muitas vezes às escolas. Ou, aconteceu também como porta-voz para a juventude da Corações com Coroa, aconteceu de eu estar a ver os jovens noutra perspetiva. Ou seja, vejo, por exemplo, crianças com livros mais jovens, dos 5 aos 9, e penso assim, meu Deus, esta altura toda, e ainda não faz o tempo que eu cheguei a Lisboa e comecei os morangos. Ou seja, começo a ver as idades e percebo, ok, quando vejo um adolescente de 13 anos, eu penso, ainda faltam 3, ok, e... Para chegar a fase em que tu estavas quando vieste. Exatamente, exatamente. Porque ao mesmo tempo que sinto que passou a voar, já aconteceu muita coisa, não é? Até, portanto, não me preocupa nada que me associem à Bia, mas claramente que já não sou a Mariana de 16 anos, não é? Claro, claro que sim. Tu dizes que quando eras mais nova, aos 11 anos, acho, foste para o teatro, mas sem o desejo de tornares atriz, no fundo. Sim. Era uma atividade para lá da escola, não é? Exatamente, eu frequentava um clube que tinha várias atividades, entre as quais teatro. E poucos meses depois, lá está, como estavas a dizer, mudaste de cidade, vieste para Lisboa, deixaste o Porto, deixaste os teus pais também, e encaraste aqui um desafio novo com pessoas novas, e aquilo que me chocou foi perceber, agora há pouco tempo, que vocês gravavam 12 horas por dia, 6 dias por semana. Quão chocante foi esta realidade para uma rapariga que estava a entrar agora no décimo segundo, não é? E que lida com esta mudança tão repentina? É sim. Bom, mesmo hoje em dia, nós gravamos, se for, portanto, telenovela, 5 dias por semana, 12 horas por dia. A única diferença está no sábado, que faz bastante diferença, claro. Mas eu acho que acima de tudo, por ser um primeiro projeto onde se fizeram muitas amizades, havia um grande entusiasmo, havia uma excitação tal que, por mais que houvesse depois, claro, um cansaço que se começava a acumular, ele passava um pouco ao lado, não é? Porque era uma fase de descobrimento, tudo era novidade, tudo era, o que é que era um platô, o que é que era estar realmente a atuar, ainda por cima, tinha muitos colegas que vinham de facto com formação profissional e, portanto, eu queria absorver tanta coisa, tentar ao máximo aprender que não vi o tempo como ele realmente era. Estás constantemente a procurar aprender mais, eu ouvi-te dizer isso também há pouco tempo, ter mais e mais formação enquanto atriz, sobretudo. Isso depois permite-te agarrar papéis tão diferentes como aqueles que tens feito ao longo dos últimos tempos. Ainda assim, eu comecei por te apresentar como alguém que nós conhecemos, porque lá está, tu tens estado constantemente presente em vários projetos, mas já houve alguma vez em que recusaste um papel? Ai, houve muitas. Ah, sério? Sim. Ah, não estava nada à espera disso. Então, muitas, muitas. Aliás, agora mesmo aconteceu, a semana passada, mas houve uma fase em que eu fiz uma pausa, ou seja, eu trabalhei consecutivamente 12 anos, consecutivamente, e ao fim desses 12 anos percebi que estava num piloto automático, portanto, enquanto pessoa e enquanto artista, porque uma coisa reflete a outra. E o que aconteceu foi que eu disse à minha agente, olha, o que sai passar agora é que eu vou parar, poderei eu ir a alguma exceção se for uma oportunidade em cinema ou em teatro, porque eram as duas áreas onde eu menos tinha conseguido furar e tentar oportunidade, e portanto essas seriam as duas únicas exceções, mas de resto, se fosse alguma coisa em televisão, mesmo que fosse num formato de série e não de telenovela, eu não aceitaria. E assim foi, ou seja, eu parei em maio de 2017 até abril-maio de 2019, sendo que, portanto, durante esses dois anos fiz imensas formações, fiz mais de 10 na minha área, continuei com projetos livres, abracei, portanto, o convite da Catarina Furtado para ser, então, porta-voz para a juventude, que seria uma coisa que, para poder estar a ter esta disponibilidade e conciliar com a televisão era muito complicado, porque quase sempre tive papéis que realmente são a nível de horários bastante exigentes. E, portanto, esses dois anos, durante esses dois anos, houve alguns projetos de diferentes estações, às quais disse que não, sim. Uau. Olha, dando o salto para... Mas os não podem ser muito importantes na vida mesmo. Eu demorei a perceber, mas... E hoje estamos aqui a falar, e vamos falar também de direitos humanos e de igualdade de género, talvez também por causa desses não que foste dando e que deram tempo para aprofundares esse teu lado. Portanto, saltando para aí, em que medida é que tu achas que o teu trabalho enquanto atriz, seres atriz, te levou a ter, ou te possibilitou ter uma voz ativa em questões humanitárias tão importantes? E atenção que eu não estou só aqui a falar ou a questionar-te em relação à plataforma que nós hoje temos, e tu sobretudo. Fale também, sobretudo, do teu desenvolvimento pessoal, que, enfim, que todos nós precisamos para encarar o mundo e percebê-lo, como tu até hoje o fazes, e muitíssimo bem, a tua profissão pode ter influenciado de alguma forma esse teu desenvolvimento pessoal? Olha, muito boa pergunta, Diogo. Eu fiz uma formação em 2018, onde foi realmente um confronto enorme com essa consciência, pelo menos mais ampliada, de que de facto, quanto mais tu desenvolves como pessoa, melhor artista tés, bom, em geral, mas vamos lá ver. Eu falo agora em particular como atriz, porque o que é que eu vejo que a minha profissão pede ou reclama muitíssimo é, de facto, uma enorme capacidade de empatia, porque vão me propor uma personagem que pode ser, pode ir da A a Z, em termos de cores, de personalidade, e a ideia é não criar um julgamento sobre ela, mas, portanto, entrar no universo dela. Isso obriga a que, ou deverá, idealmente, ser, portanto, partir de um lado onde, para já, eu esteja muito consciente das minhas emoções, o mais possível, e que possa também aceitar, lá está, essa personalidade, essa história, sem o tal julgamento, que é tão difícil, às vezes, de não fazermos, e, portanto, acho que uma coisa está intrinsecamente ligada. Quanto mais nós, como pessoa, nos vamos conhecendo, melhor vamos conseguir produzir depois e aplicar isso depois nos papéis que nos são atribuídos, isto é o que eu acho, e essa noção de empatia fica muito, muito mais clara. Mas, sim, eu tive uma formação onde, nitidamente, ao fazê-la, disse, ok, de facto, é incrível como a parte mais bonita, para mim, até, da minha profissão, é, está, reside aí, aliás. Às vezes... Houve um momento, em específico, em que pensaste isso, durante a formação? Houve, porque foi quando nos fizeram a pergunta de porquê que és atriz, ou porquê que és ator, porque muitas vezes tu escolhes uma profissão, ou a profissão escolhe-te a ti, como eu costumo dizer, que foi o que me aconteceu, porque não tinha, não era assim que tinha imaginado, e vais fazendo, e sabes que estás bem, que estás feliz, mas não chegas muitas vezes, há a questão de porquê que eu faço isto? Porquê? E os primeiros segundos foram, de facto, assim, meios de... Espera aí que não estou bem a ver qual é a resposta, não fui imediato eu perceber qual é a resposta para isto. Espera, realmente que interessante, nunca ter parado conscientemente para pensar sobre isto, que é aquilo que eu faço da minha vida, e aí, então, quando consegui obter a resposta sincera e consciente foi essa, de, ok, eu faço isto porque eu adoro relacionar-me, eu adoro esta coisa de poder contar uma história e provocar uma emoção e servir de espelho para alguém, não é? E está tudo sempre à volta, para mim, da questão da empatia e dos relacionamentos e do que é que é a mente humana e as nossas emoções. E, de alguma forma, meter-te nos sapatos de outras pessoas, em várias personagens, acabou também por contribuir para que te desenvolvesse pessoalmente também e entendesse todas essas questões que hoje falas com tanta facilidade. E muitas vezes tem piada que a vida pessoal e a ficção muitas vezes se cruzam. Curiosamente, não sei, mas acontecia-me muitas vezes determinadas fases de personagem serem coincidentes com alguma fase minha também. Acontecia às vezes isso. Olha, eu não sei se já deste com isto, se já paraste com a pergunta sobre igualdade de género que mais vezes é feita no Google. É tão simplesmente, why gender equality is important. É simples e é meio que assustador ao mesmo tempo que ainda seja a pergunta mais vezes feita. Mas talvez comecemos por... É mais vezes feita no Google? De todas? Dentro do tema. Dentro do tema, sim. É que foi mais vezes feita até hoje. Ok. Porquê é que a igualdade de género é importante? Começamos por aí, talvez. Ok. Ora bem, estamos em pleno século XXI e de facto parece que só mais recentemente é que se ganhou noção da importância deste tema. Quando dizemos que existem liberdades iguais, etc., começámos aos poucos a perceber que não era bem assim. Ou que estamos já numa sociedade justa, igualitária e começámos a perceber-nos que não, ou seja, que não era igualitária nem justa porque há muitas culturalmente também crenças enraizadas que foram distribuindo tarefas e determinados comportamentos mais aos homens ou mais às mulheres e eu gosto sempre de dizer que uma coisa é biologia, não é? Outra coisa é um estatuto social, não é? Portanto, uma coisa é de facto as nossas diferenças biológicas, ainda bem que somos diferentes, homens e mulheres, teremos sempre as nossas diferenças, vontades diferentes. Ok. Mas depois existe um outro lado que é aquilo que socialmente foi sendo construído e que não permite muitas vezes que o homem ou a mulher estejam a fazer uma escolha livre, mas direcionada, ainda que muitas vezes de forma inconsciente, porque às vezes é através de um desenho animado desde criança, outras vezes pode ser de um anúncio em que no espanador está a mulher, mas no volante está o homem e tudo isto vai passando uma série de mensagens que pode ser na criança o facto de a rapariga querer o carro e já não escolhe o carro porque acha que não é para ela ou o rapaz não escolhe uma boneca por achar que ele não pode escolher a boneca. E o que estamos a querer fazer com este tema é tentar passar a mensagem de que se realmente desde pequenos nós não somos capazes de fazer escolhas livres, vamos ser adultos frustrados e de facto depois falando agora em questões já de mais de outras faixas etárias, portanto falamos também das diferenças salariais que continuam a existir, esse gap ainda é muito alto, além de que as tarefas domésticas também se percebe que ainda estão com uma, ou seja, se puser na balança também ainda tomba muito para a mulher, assim como os cuidados normalmente familiares, ou seja, quando começa a envelhecer um pai ou uma mãe também costuma recair mais sobre a mulher, ainda há esta questão da licença de paternidade que é por muito pouco tempo, ou seja, a licença de maternidade e paternidade deviam ter uma... E que ainda é vista como uma coisa extraordinária. Exatamente, uau, e de facto acho que a licença de paternidade tinha que ser mais alargada, a questão das casas de banho, da muda do fraldário, não sei se é assim que se diz, muitas vezes está só incluído na casa do banho das mulheres, devia ser uma coisa mista, portanto tanto o pai como a mãe, quem quiser pode trocar a fralda à criança. São coisas que estão presentes em todos os dias, não é mesmo? Qual a importância da igualdade de género? A importância mesmo é criar uma sociedade mais justa e igual nas oportunidades e nos direitos, não é fazer com que sejamos todos e todas iguais uns aos outros e de repente é tudo um extremismo e não podemos... e eu tenho mesmo... acho mesmo importante dizer isto porque sinto que todos estes temas que merecem a nossa atenção e que precisam de ser muito falados por uma questão de... são de facto difíceis de serem implementadas estas mudanças, porém não vamos confundir ou ficar com medo de falar sobre este tema por achar que estamos a querer um... lá está, um extremo. Não é disso que se trata, por isso é que eu disse, as diferenças que são naturalmente pertencentes ao homem e à mulher, não é isso que está em discussão. Claro. É, enquanto sociedade, termos papéis que são justos e que realmente ninguém esteja numa caixa porque... porque a sociedade ditou assim, acima de tudo, é isso. E o primeiro passo para normalizar é falar, não é? E sobretudo ouvir quem fala e com uma propriedade tão grande como aquela com que tu falas sobre todas estas questões. Tu lançaste dois livros sobre... Eu trouxe o primeiro. Sobre estas questões para crianças, exatamente. Mariana no Mundo é Igual, esse foi o primeiro, foi em 2015, não foi? Em 2015. Entretanto, tu já lançaste outro, mas acho que foi mesmo nesse que eu li esta passagem. E no primeiro, lá está, está isto que me deixou a pensar também na minha infância. As lembranças da nossa infância ficam com maior ou menor representação, mas ficam e permanecem durante muitos anos, deixando marcas visíveis na nossa forma de ser, aquilo que falávamos ainda agora. Quando era pequena, assisti e entranhei inocentemente comportamentos marcados por estereótipos e preconceitos que num determinado período da minha vida influenciaram a minha forma de pensar e de agir. Eu tenho tanta coisa para te perguntar a partir daqui. Primeiro, qual é que foi o teu processo de introspeção, se é que ele existiu, acredito que sim, para perceberes que houve momentos que viveste quando eras mais nova e que, de alguma forma, te estavam a moldar num caminho, noutra direção que não o da igualdade de género? Bom, eu costumo dizer que ajudou o facto de meu pai ser sociólogo e ter trabalhado ainda cerca de 10 anos na atual SIG. Talvez isso também tenha sido um fator. e depois eu lembro-me que quando, em 2015, portanto, me chamaram para poder ser a chamada a dita embaixadora do tema da igualdade de género, a Champion, para a igualdade de género pelas Nações Unidas aqui em Portugal, implicava que, de facto, o que é que era o desafio proposto nesse cargo era divulgar ao máximo o tema. Portanto, eu tive, eu não tinha uma formação específica para isto, nem tenho, não tenho. Aquilo que eu tenho é recolhido ao máximo de informação, envolvido ao máximo dentro do tema e depois tento transmitir aquilo que vou acumulando. Mas, não tenho uma formação específica, não tendo uma formação específica, aquilo que me foi pedido foi divulgar ao máximo e aí eu sou obrigada, portanto, a mergulhar mais. E quando mergulhas mais num tema, é inevitável que te venha ao pensamento uma série depois de situações para as quais nunca tinhas, se calhar, pensado. Claro, é que já viveste. Exatamente. Porque hoje em dia também noto, mesmo assim, que, felizmente, quando voam às escolas, as mentalidades estão melhores, embora se note alguma diferença litoral e interior. Aquilo que eu acho é que, ainda assim, há sempre aquele riso, há sempre aquela vergonha, mas já assistia muitos momentos que eu digo assim, ai, não, já valeu a pena por isto. De libertação. Continua a ser latente essa diferença entre, que falavas agora, entre litoral e interior. Mesmo quando falamos deste tipo de questões mais humanitárias, sentes que há essa, há alguma, sei lá, aversão de uma parte das crianças do país? Por ser uma diferença geográfica? Não, o que eu noto é que até tem mais, acho que é mais importante até que possamos ir também ao interior, porque muitas vezes são os primeiros a querer receber. Ou seja, quando eu disse isso, que há diferença, porque naturalmente se chegam mais coisas e mais informação presencial ou atividades que são promovidas, muitas vezes mais facilmente aos centros urbanos maiores, não é? Sim, acontecem mais coisas. E o interior não pode ficar esquecido, porque de facto é uma zona também do nosso país que merece a nossa atenção e eu notava isso, notava que quando chegava ao interior havia mais reticência, mas depois também notei que, da mesma forma que parecia que havia mais reticência, havia uma vontade enorme de escutar, de facto de receber a informação, de uma atenção genuína. Eu perguntei-te isto porque eu cresci no Alentejo, a minha infância foi toda feita no Alentejo e eu lembro-me das várias vezes que nós procurávamos esse tipo de conteúdo e que lá está, como tu dizes, muitas das vezes, não era assim tão fácil trazermos quem nos falasse sobre isso. Como é que se passam este tipo de questões a crianças? Porque, apesar de serem quem há partida ainda tem menos preconceitos enraizados, não é? Há partida. Há partida, sim. Continuam também a ser as pessoas que têm uma perceção daquela que é a construção do mundo ainda também muito precoce, eventualmente pode ajudar começarem já a ouvir este tipo de coisas, mas como é que se passam este tipo de preocupações e cuidados a ter com os outros a crianças? É sim, é claro, usando uma linguagem mais acessível, mas é super importante porque eles depois também são portadores da mensagem e eu sempre que termino uma ação com crianças o que digo é, agora já viram a sorte que tiveram a oportunidade de estar a ouvir esta mensagem, tem que passar primo, prima, tia, tia, mãe, pai, avó, avó, a quem não teve a oportunidade de estar aqui, porque ou seja, não adianta também só colocar a informação, visitar nas crianças esta informação sem lhes fazer crer que realmente agora têm que a transmitir também. Claro. Porque se não chegam a casa e se calhar é-lhes um pouco distorcida a informação e é importante que acreditem naquilo que lhes foi transmitido. Mas como é que se passa? Eu acho que, pronto, nós a Bituín utiliza uma ferramenta também, muitas vezes, nós fazemos ou a leitura, uma leitura que é uma leitura mais divertida, ou fazemos, também existe o projeto da peça de teatro, em que há dois atores a norte, dois atores na região sul, que fazem o espetáculo nas escolas. Ah, uau, que trazem o livro à vida, não é? Exatamente, e isso estava a ser das formas mais eficazes e interessantes do projeto ser demonstrado e depois então no final quem quisesse comprava o livro. Agora com esta situação temos feito mais a leitura, em que faço eu a leitura com mais um ator e agora vai haver uma novidade também, não me vou ainda revelar, mas o projeto vai ter aqui um boost, mesmo muito em breve, que acho que vai ser mais uma cor para ajudar às crianças, ou seja, vai ser, e vai ser muito perto, posso dizer só uma coisa, está muito perto do vosso universo. Ah? Não digo mais nada. Ah! Não digo mais nada porque o Narciso, ou quem eu tenho com a autoria dos livros, disse-me para não avançar mais, mas já dei aqui uma grande pista. Pronto, no mínimo volta cá para contar depois quando puderes. Combinado, combinado. Docentes que, passando por estas escolas por onde tens apresentado o livro, estamos hoje em dia a construir melhores cidadãos e mais despertos para estas questões? Ai, sim, acredito que sim. Felizmente acredito que sim. Ainda na semana passada, na terça-feira, eu fui via Zoom a 17 escolas, a 58 salas de aula e eu dizia assim. Bom, a pandemia tem o seu lado claramente negativo, não temos dúvidas, mas a nossa capacidade também de adaptação é de louvar e, por exemplo, aqui transformou-se numa coisa onde eu, impossível, seria impossível eu deslocar-me. Sobretudo porque eram escolas desde o continente às ilhas e eu fui a todas, não é? Ao mesmo tempo. Lado bom de... Capacidade que ainda não tenho. Agora que estamos a desconfinar. Exato. E, portanto, acredito que sim. Tem o seu lado bom. Olha, num dos teus livros, eu acho que não é no primeiro, no segundo, tu dizes que, primeiro, a história passa-se contigo, ou neste caso com a Mariana, a passar pelas ruas da sua cidade e tu dizes, a certa altura, que é um caminho longo e repleto de gente sem tempo e sem paciência. E isto levou-me até a uma outra conversa que nós tivemos aqui, num de cada vez, com a Margarida Santos. Ela é médica, foi a minha convidada do último episódio e falávamos nesse episódio sobre o facto de, talvez, este último ano, talvez nos tenha dado o tempo que nunca tivemos para coisas tão importantes como olhar para aquilo que andávamos a fazer. No primeiro confinamento, talvez até um bocadinho mais com uma força, um impacto maior, porque não estávamos à espera daquilo. O segundo também já foi um bocadinho mais ligeiro. Eu senti isso, pelo menos. Mas no primeiro confinamento eu vi-te a fazer tantas coisas, sobretudo como porta-voz da Corações com Coroa. Há uma conversa que eu lembro-me de ter visto nos lives do Instagram da Corações com Coroa sobre ansiedade e depressão. Falaste sobre uma série de temas também com uma psicóloga. Sentiste que as pessoas usaram esse tempo também para refletir sobre questões que nunca tinham pensado? Qual é que foi o feedback que foste tendo durante todas essas coisas que foste fazendo no primeiro confinamento? Olha, para começar eu lembro-me da minha mãe de dizer assim, olha Mariana, eu já não sei o que te diga, porque estás a ficar pior no confinamento em termos de trabalho do que antes que estavas com a novela e com uma peça ao mesmo tempo. Só que eu estava tão, para mim aquilo estava a ser tão avassalador, esta questão do medo, eu não estava a conseguir também eu própria gerir tudo e a forma que achei que tinha de tentar ser útil e de eu própria me ajudar era contribuindo e de facto eu nem me pediam e eu já estava a postar às vezes textos e depois entrava em ações que me foram sendo pedidas e eu já tinha uma agenda e um calendário mesmo sendo saído de casa quase das oito às oito. E sim, a Catarina Furtado na altura fez uma proposta à minha, à Teresa Tavares, de quem gosta muito também, de conduzirmos a par com ela uma série de conversas live que pudessem de facto ajudar quem estivesse em casa. E sim, eu lembro-me que fiquei com esse tema da depressão e ansiedade e claro que constatei não só por experiência também, que foi um processo, um grande mergulho. Aliás, eu lembro-me de comentar que se eu não tivesse feito essa pausa desses dois anos antes, teria sido ainda mais complexo para mim deparar-me com este, porque não deixa de ser um, entrar num vazio numa zona de vazio e de insegurança ainda por cima. É um hiato que podia ser muito desconfortável, não é? Exatamente, e fez com que, no meu caso, já aprofundasse mais aquilo que já tinha iniciado com a minha paragem anterior e depois noutras pessoas foi mesmo um início desse mergulho. disso não tenho dúvida nenhuma. Bom, não digo que tenha sido assim para toda a gente, não quero também, há sempre exceções, mas assim, generalizando, acho que sim. É importante parar, é importante refletir. E já que falamos sobre o confinamento e sobre estes momentos de reflexão, há uma coisa que eu te quero perguntar, sobretudo porque daqui a uns meses, talvez, daqui a uns anos, quando cá voltares, e já tiveres mudado o mundo e venhas contar essa história, talvez já não fará sentido. No meu livro há essa frase que diz assim, não sei o que, é para mudar o mundo, quer dizer, calma, eu não tenho a pretensão de mudar o mundo, ninguém pode mudar o mundo todo, isso é claro, ou seja, mas tenho a noção de que nós, e por isso às vezes gosto de dizer, quando a pessoa pensa que sozinha não pode fazer diferença, pode sim, de facto, basta às vezes impactarmos uma pessoa que já fizemos diferença. E todos nós temos essa capacidade, exatamente. Aquilo que eu te perguntava, e estava só a lançar a escada de que não podia perguntar isto depois, porque sejá não faria sentido, mas o que é que estes dois confinamentos, este momento, que talvez para ti até... Ai, eu espero que não possas perguntar mais. Que até a ti se tenha estendido um bocadinho mais do que estes dois confinamentos, porque no fundo, estamos a falar aqui de uma pausa que, como estávamos a falar, já tinhas começado antes, o que é que este momento todo te ensinou? Te ensinou alguma coisa que eu acredito que sim? Sim, sim, sim. Bom, o hashtag YOLO, you only live once, e eu de repente perdi noções, é do género, mas o que é que eu... Ou seja, eu sou uma pessoa que pensa imenso, 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 e não é que esteja ainda onde gostava de estar, mas sem dúvida me estou a lançar mais para as coisas, ou seja, de repente tinha uma enorme vontade de fazer uma tatuagem, sempre tive, nunca fiz, havia a questão de ser atriz, de achar importante não ter nenhuma tatuagem, porém a tatuagem que eu queria era uma coisa minúscula e numa área escondida, não se ia ver, e chegou a outubro de 2020 e eu fui fazer a tatuagem e confesso que me soube mesmo bem, foi assim, não quero mais, não sinto pelo menos esse apelo, mas era uma coisa que eu tinha muito não, 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 ou seja, há uma sede maior de como é que estou a viver a minha vida e de facto de também ouvir mais as minhas vontades sem fazer tanta avaliação às vezes das coisas, ou seja, não digo que agora é uma coisa inconsequente e tudo impulsivo, não passei do 8 para o 80, acho, não, mas estou muito mais a tentar ouvir e escutar as minhas vontades e tentar, lá está, não criar tantas barreiras porque é mesmo you only live once e de repente tivemos uma situação em que percebemos que até viajar era uma coisa impossível e... Eram tantas as coisas que nós tínhamos dado como garantidas e de repente nos foi retirado. Sim, sim, e um concerto espetacular e de repente, espera, então não vou perder oportunidades, tenho mesmo que me centrar mais, focar mais o que é que eu priorizo acima de tudo. E que estes momentos de pausa nos sirvam sempre para pensarmos naquilo que andamos a fazer, não é? E naquilo que queremos que seja a nossa relação com os outros. Tu és... E que nos faça mais felizes. A passar essa mensagem, exatamente. Tu, a certa altura, tinha-te ouvido dizer que isto tudo se resume a que nós e quem está connosco seja feliz e essa é uma ótima mensagem para... Mas é mesmo. Para fecharmos também este episódio. Mariana, muito obrigado por ter vindo a um de cada vez. Obrigada também pelo vosso convite. Obrigada. 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 Obrigada.